Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí? E o frio aí? Tá muito frio aí? Onde vocês moram aí? Bom, aqui tá agiando, hein? Galera, é o seguinte, tô com o New Civic 2008, tá? Esse carro é do Leonardo, obrigado irmão pela confiança, pela credibilidade, ele veio de Santo André. Bom, ele já acompanha o nosso canal do YouTube há um bom tempo, indicou um amigo dele da empresa, que é o Marcelo, que virou clientaço meu, né? Que ele tava com problema num fit de direção hidráulica e tal, direção elétrica, né? Eu arrumei pra ele, ficou zerado o carro, já trouxe corte, então o cara virou amigo. E agora chegou a voz dele de fazer a revisão. O carro vai trocar óleos, filtro, correr de acessório, colocar a original. E outra, esse carro tem um vazamento de óleo aqui, que o ex-mecânico dele falou que era o subcárter, né? Então, pra quem sabe, o subcárter do Civic praticamente são os mancais. Teria que dibuiar o motor inteiro pra passar um novo silicone e tal. É um trampo, né? Aí eu falei, Felipe, vocês fazem o diagnóstico e tal, tô olhando. Tirei a bomba do hidráulico pra trás, né? Pra fazer um diagnóstico, não é. É a tampa de distribuição, a bomba de óleo ali onde vai praticamente, tá? Então, aqui é o seguinte. Vou mostrar pra vocês ali, mas é a tampa de distribuição onde tá vazando. É um trampo? É um trampo também fazer. Mas não tem nada, nada se compara a sacar o motor do carro e fazer essa intervenção, tá? Então, fica esperto no diagnóstico aí, galera. Fica esperto aí pra não errar, tá? Porque é complicado. Eu vou mostrar pra vocês aqui, vamos lá. Já tá autorizado o Civicão. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Óleo, tá? É só nesse cantinho, o carro não vaza nada, tá vendo? Só nesse canto, beleza. É... Deixa eu mostrar o subcártir pra vocês. Deixa eu ver se daqui dá pra ver. É, ó. Isso daqui é o cárter, tá? E esse aqui é o cárter. E esse em cima, essa parte, é o subcártir. Onde ele foi que tava vazando aqui, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o vazamento, ó. Ele vem, tá? O subcártir, ele pega aqui, ó. Onde tá meu dedo aqui, tá vendo? Ele chega aqui, tá? Então ele tinha que tá vazando daqui. Mas não, ó. O vazamento vem de cima. Por que que eu sei? Porque eu tirei a bomba do hidráulico. A bomba tá pra trás, tá? É, ó lá. O vazamento vem, vem, vem. Bem da junção ali, ó. Bem desse canhoto aí que vocês tão vendo. Tá vendo? De cima pra baixo não tem nada. É daí pra baixo, tá? O que que é aí? É um silicone, tá? É um silicone, é tampa de distribuição dele. Tem que tirar ela e passar um novo silicone. Limpar tudo e montar, né? Então, não tem o que fazer. Olha, ele vem descendo, vem descendo, vem descendo. E não tem nada a ver com o cara falou. É parte da distribuição mesmo. Já peguei aqui CRV assim, né? Então, não tem o que fazer. Não sei se esse motor já foi mexido alguma vez ou não, né? Não sei falar, tá? Mas é isso aí, galera. Tá vendo aqui, ó? Vamos fazer o trampo. Vamos desmontar tudo aqui. É um trampão, tá? É uma servição. Não, acabei de quebrar o torque do parafuso aqui. É horrível, simplesmente horrível pra quebrar o torque, tá? Mas quebrou, tá? Então a gente já vai tirar aqui. Eu vou começar a fazer a desmontagem dele. E eu mostro pra vocês assim que eu tirar, beleza? Assim que eu desmontar tudo aí, eu mostro pra vocês. Bom, galera, é o seguinte. Aqui no Civic, né? Já tirei a tampa de distribuição dele aqui. Do kit corrente, né? Ó, tem uns silicones aqui no meio já. Tá vendo? É isso aí, galera. O motor tá bom, hein? Olha, tem borra nenhuma também, viu? Esse carro tem 147 mil quilômetros, galera. 141, alguma coisa assim. Tá, ó. Show de bola, hein? Top. Ele vazava bem da junção aqui, ó. Bem no canhoto aqui, tá vendo? Bem aqui, ó. Dá pra você ver que o VTEC não tá vazando, ó. O VTEC dele. O problema tá vindo daqui mesmo, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, galera. A tampa de distribuição dele tá aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ele vazava aqui, ó. Ó. Bem nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui assim, ó. Onde dava o vazamento, tá? Então, o VTEC tá tudo certo. Eu vou... Vamos limpar ela agora, né? Vamos dar uma limpada, zerada. Trocar os anéis de vedação aqui da pressão do óleo da bomba. E, ó. Deixar zero bala. Beleza, galera? Então, é o seguinte. Daqui a pouco vocês vão ver ela já toda limpa, né? Ó a tampa. Do jeito que tá. Vou desmontar aqui. Vou limpar. Vou passar um novo silicone aqui também, né? Deixar show de bola. Ele vinha daqui, ó. O vazamento, ó. Essa parte aqui, ó. Todinha. Aí vinha que vinha. Mais daqui, né? Assim, ó. Beleza? Ó. Dá pra ver o óleo todo escorrido, ó. Tá vendo? Ele vinha daqui, ó. Bem no canhoto aqui, ó. Da junção, né? Vinha, descia, tal. E, ó. Beleza? Bom, é isso aí. Vamos dar um trato nela aqui. E eu já mostro pra vocês aí. Aqui no Civic aqui, né? Eu já lavei a tampa de distribuição dele. Essas manchas aqui, galera, não sai, viu? Isso aqui não sai de jeito nenhum. Mas, ó. Ficou bem limpo, né? Do que tava. Tá show de bola, né? Agora eu tirei aqui. Não vazava nessa peça. Mas, de qualquer forma, eu vou limpar ela. Vou passar um silicone, né? Vamos colocar aqui pra evitar todo tipo de problema. Vou virar ela. Vou passar o silicone. Enquanto eu vou passando o silicone, eu vou limpando ali a face do carro, né? Pra nós entrar com a tampa assim que ela tiver curado o silicone. Beleza? Então, fazer um serviço aqui pra ficar bem feito. Vamos lá. Bom, galera. Civic aqui é o seguinte. Já coloquei a tampa de distribuição nele, tá? Já ficou 12 horas curando o silicone. Já torqueiei, tá? Então, é o seguinte. Já torqueiei ele, né? Então, esperar agora. Agora a gente vai montar aqui. Vou montar o tensor, polia da bomba d'água. Aí vai montando, né, galera? Eu já mostro pra vocês aí. Aí eu vou te mostrar as pecinhas dele aqui. Ó. Vai entrar nele, galera. Uma correia original Honda, tá? Óleo do motor. Original, tá? Anelzinho de vedação do cárter. Vou botar o tambor, né? Ó. Original Honda também. Filtro. E os dois coxinhos do amortecedor, tá? Coxinho top, tá? Top, top, top. Só perde pro genuíno. Se você não quer ter dor de cabeça, galera, por questão de coxinho, põe o original, beleza? Bora, vamos lá. Ó. Aqui no Civic aqui ele tá montado, distribuição inteira. Tudo de boa. Aí, galera. Tudo montado, né? Vou dar uma limpadinha no kart embaixo ali. De boa, pô. Correia, bomba. Tudo montado aqui, né? Ó lá. Tudo no seu lugar. Correia nova da Honda. É. Agora eu vou regular a válvula. O cliente autorizou a gente fazer uma regulagem de válvula. E eu já tirei o amortecedor do lado de cá, né? Enquanto isso aí pra gente... É... Fazer a... Troca dos coxinhos, né? Ó a situação disso aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha o BO que eu tô aqui na mão. Ó o que eu vou usar aqui, ó. Ó. Desagripante do Alex da Microcar. Isso aqui é show de bola, hein, galera? Ó. Vou colocar um pouco aqui. Vou esperar ele tirar o ferrugem, né? Porque senão... Sabe com o que é, né? Complicado isso aqui, viu? Chegando nessa situação aqui, galera. É BO, viu? Esperar um pouquinho pra gente poder tirar. É o seguinte. Aqui no Civic... Acabei de regular a válvula dele, tá? É... As válvulas estavam... Estavam quase todas. Principalmente de admissão. É... Frouxa, né? Então a gente regulamos ela no padrão. Acho que teve umas três aqui só que tava presa. O resto tava tudo frouxo, tá? Então... É isso aí. Já coloquei um pouquinho de silicone aqui. Um pouquinho aqui. Agora a gente vamos entrar com a tampa e madeira nele, beleza? E, galera... O cliente tá de parabéns. Olha o estado desse motor, tá? Perfeito. Sem borra, sem verniz, sem nada. Esse aqui que vocês tão vendo escuro aí é óleo, tá? Do motor. Show de bola, né? Bom, é isso aí. Aqui já tá tudo montado. Agora eu vou montar a tampa de válvula pra gente funcionar ele. Vamos lá, galera. Ô, galera. Aqui no CIFIC é o seguinte. É... Ele já tá horas funcionando aqui, ó. Ficou sequinho, tá? Sem vazamento nenhum, tá? Ó. Tá vendo? Vazamento que ele tinha. Isso aqui é mancha no cárter, tá? É mancha. Não sai. Tentei tirar, não consegui, não. Tô show de bola. Tá sequinho. Se tivesse alguma coisa, ele já tinha vazado já lá. Tá sequinho onde vinha a óleo, ó. Tá vendo, ó? É do parafuso lá, ó. Beleza? Ô, bacana. Show de bola. Coloquei óleo. Tipo de óleo. Ó, o motor tá sequinho. Tá beleza. E aí, pra ele tá pingando faz tempo aqui, ó. Tá? Mas, galera, tá de boa. Tá? Zerou. Bom, galera. CIFIC aqui, ó. Coloquei o protetor já nele, né? Então, tá de boa. Ó, sequinho. Sem vazamento, né? Funcionou bastante já. Tranquilo. Só na entrega de margem. Vou entregar. Deu um trampão, né? Você viu aí que não foi fácil. Mas, vamos que vamos. E aí, galera. O que a gente tá pronta aqui? É o CIFICão do Leonardo. Santo André. Tá show de bola. Zeradinho. Sequinho, né? É o mais importante. Funcionando de boa. Sereninho. Tá? O motor tá sequinho. É isso aí, galera. Vocês viram que era vazamento na tampa de distribuição, né? Ficou zerado. Show de bola. Ficulagem de válvula, ok. Tudo certinho. Os coxinhos foram trocados. A gente só teve um problema nesse coxinho do lado esquerdo, que ele vai trocar, né? O coxinho que a gente vai colocar. O coxinho da caiava veio com um problema. O do lado esquerdo. Aí, eu lubrifiquei. Então, o barulho vinha desse. Trocou esse. Zerou. E esse aqui é o seguinte. Ele começou a dar uma rangida, né? Então, eu lubrifiquei o coxinho antigo. Eu coloquei. Ele vai trocar na garantia. E vai também trazer já os amortecedores, que estão ruins. Esse amortecedor do carro. Pra ficar 100%. Mas o carro tá... Tá belezinha, tá? A gente vai dar uma volta nele aí pra mostrar pra vocês aí. Vamos lá. Bom, galera. Tô no Civic do Leonardo aqui. Versão manual, tá? Vai lá. Isso mesmo. 147 mil quilômetros. Vocês gostam de saber. O carro tá pronto, tá? Tá beleza. Não vaza mais óleo do motor, tá? Tá bacana. Tá beleza. Tá andando bacana. Tá andando bem, tá? Mais pra frente, vou até falar com ele pra ele fazer uma revisão de pico, vela. Essas coisas, né? De injeção, né? Que ele precisa também. Mas tá de boa. O resto tá tranquilo no carro, tá? Ele tinha um rangimento na hora que você virava a direção. Zerou, né? Zerou. Ficou bom. Ficou beleza. Os amortecedores do carro não tá bom. Mas ele vai trocar mais pra frente, né? Dá pra aguentar um pouco ainda, galera. Então, o carro tá beleza. Tá tudo certo, né? O carrinho tá gostoso de andar. Tá gostoso de dirigir esse carro dele aqui. Ebreagem tá molinha, né? O único vazamento que ele tinha mesmo, galera, era nessa questão aqui mesmo, do motor, né? Que é o que preocupava ele, né? Que ele queria resolver. Porque o mecânico falou pra ele que era o subcar. Tinha que desmontar o motor todo pra fazer, né? E vocês viram que não, né? Deu o trabalho? Deu o trabalho. Mas ficou bom, né? Ficou beleza. Ele não precisou desmontar o motor, nada, né? É isso aí. Tá beleza. O carro tá gostoso de andar. Eu só sinto a suspensão dele um pouquinho na frente, né? Que é questão de amortecedor mesmo. O amortecedor dele já não tá legal. Tá bem baixo, né? Então ele não tem aderência mais. Mas tá andando de boa, né? É isso aí, galera. Gostou? Deixa um like pra nós aí. Se quiser trazer sua joia aqui também. Na descrição do vídeo do meu WhatsApp. Chama no Zap aí. Vamos agendar. Pra chegar no dia de receber aquela manutenção top. Beleza? É isso aí, galera. Um forte abraço. Fique com Deus e fui!